É só jogar dois dentes de alho na goiaba. Médico chinês revela bebida secreta que os antigos asiáticos já usavam para acabarem com a má circulação e diabetes. Você já se perguntou por que quase não vemos um asiático com diabetes e má circulação? É porque eles tomam isso daqui. Sem sombra de dúvidas, a alimentação é fator primordial. Mas se você aliar com esse suco medicinal, os resultados são altamente potencializados. E não só isso. A combinação de ingredientes fazem com que essa receita tenha uma forte ação anti-inflamatória, principalmente na circulação. Isso significa que podem ajudar a reduzir a inflamação nas veias afetadas pelas varizes e também o desconforto e a sensação de peso nas pernas. Pegue uma goiaba, parta ao meio e agora corte ela assim, dessa forma, em pedaços pequenos. Faça isso com as duas bandas da goiaba. Passe a goiaba para um processador ou liquidificador. Agora, adicione os dois dentes de alho. Essa combinação faz milagres. E agora o último ingrediente, o suco de um limão. Perfeito! Agora é só colocar dois copos de água e vamos bater nossa bebida natural. A goiaba e o limão são ricos em vitamina C, que ajudam a fortalecer os vasos sanguíneos e melhorar a circulação sanguínea. Isso pode reduzir a pressão sobre as veias e diminuir o inchaço e a dor associados às varizes. Agora é só passar nosso suco medicinal para uma jarra e já está pronto. E como eu devo tomar, doutor? O melhor horário é consumi-lo pela manhã, em jejum, para aproveitar melhor os nutrientes e começar o dia com energia. Uma porção de suco por dia é suficiente para obter seus benefícios, ou seja, 200 a 300 mililitros. Você pode incorporar esse suco à sua rotina diária de forma contínua, desde que não haja contraindicações específicas para a sua saúde. Eu faço aqui em casa e todo mundo adora, faço o teste você também. Esse suco gelado fica maravilhoso. anti-inflamatório, reduz inchaços, varizes, melhora a circulação e a diabetes. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, eu gostaria de fazer uma enquete com vocês. Qual é a sua fruta preferida? Quero saber qual a fruta mais amada pelos brasileiros. Deixe nos comentários qual é a sua fruta preferida. Ao final, estarei indo lá para te agradecer e responder qualquer dúvida. Um grande abraço e fica com Deus! Um grande abraço e fica com Deus!